E todo dia a gente se vê, se vê no Cruzeirinho na TV. Voltamos e como havia prometido no começo do programa, vamos assistir agora o quadro É o Bicho, que vocês ficam esperando a semana toda para saber qual animal vamos mostrar. E hoje é um réptil, sabe qual é? Hum, esse mesmo, a cascavel. Por isso vamos assistir direitinho a matéria, pois os veterinários Dr. Marcelo Carvalho e a Dr. Alícia Hipólito do Zoológico Quinzinho de Barros passaram informações super importantes sobre essa cobra. Vamos lá! E aí, galerinha do Cruzeirinho na TV, tudo bem? Estamos aqui no Zoológico Quinzinho de Barros com mais um quadro É o Bicho para vocês toda semana. Informações importantes e curiosidades sobre os animais aqui do Zoológico. E hoje o bicho é um, vamos dar uma dica, ele é um mestre da camuflagem. O camaleão, não, é um réptil e muito perigoso, venenoso. Sabe quem é? Uma cascavel. E estamos aqui para conversar com a Dra. Alícia Hipólito e o Dr. Marcelo Carvalho para falar sobre esse réptil um tanto assustador? É, Ninha, ali a cascavel a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, antes de mais nada, bom dia Dr. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Dra. Alícia. Bom dia, Ana, tudo bom? Tudo jóia. Então, voltando, que ele é muito assustador e tem que tomar cuidado, né? A Ninha cascavel é um réptil venenoso, ou seja, ela tem uma glândula de veneno e ela, quando se sente ameaçada, ela morde e faz a injeção dessa toxina na vítima. O veneno da cascavel é um pouco de característica neurotóxica, não sei se vocês vão entender muito bem o que é isso, mas ele age nas fibras nervosas do corpo da vítima e também no epitélio renal. Então, a pessoa, quando ela é mordida por cascavel, ela tem toda uma depressão de músculo da face, fica com cara de embriagado e também, nos casos mais graves, a pessoa começa a urinar uma urina escura de coloração semelhante à Coca-Cola, devido à hemorragia que dá no epitélio renal. Nossa, então, viu, galerinha, tem que tomar muito cuidado. E falando nisso, assim, até vou perguntar para a Dra. Alícia, quais são os cuidados? Vamos supor que, de repente, uma pessoa é picada por esse réptil. Então, se é picada, não faça nada, tenta chamar a polícia ambiental para poder identificar qual espécie que é e ir para um pronto-socorro o mais rápido possível. Olha só, crianças, não é brincadeira. Nós estamos aqui, ela está solta aqui no recinto com a gente, mas com supervisão dos veterinários aqui do zoológico. Até eu queria depois também que o Dr. Marcelo explicasse para a gente o material que é usado para manipular a cascavel. E até outras cobras também, né? Então, Anil, o que a gente usa, o instrumento mais utilizado na contenção de ufídeos, que são as serpentes em geral, é o gancho, que é esse aqui, é uma haste de alumínio com gancho na ponta, que a gente consegue manipular o animal com uma distância segura da nossa mão para não correr o risco de tomar uma mordida, tá? Além do gancho, a gente tem as pinças, não sei se a Dani pode mostrar ali, as pinças e os tubos de acrílico, que é mais utilizado no caso de serpentes peçonhentas, que é o que a gente vai utilizar aqui e mostrar para vocês como a gente faz a contenção. Olha só, hein, gente? Olha só, olha lá, olha só, gente, uma rapidinha lá, olha, Dani, rapidinha, rapidinha, olha. Essa aqui, foi, quase, 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 hein, gente? Olha só. E essa, esse tipo de, qual que é essa espécie, Dr. Marcelo? Essa, Anil, é uma caninana, é uma serpente não peçonhenta, por isso que o Waldir está conseguindo manipular ela na mão, sem nenhum tipo de instrumento, e mesmo que você, que ela seja uma não peçonhenta, quem vê esse animal no mato, não manipule, porque ele é um profissional, ele trabalha com serpentes há mais de 20 anos, e ele sabe... Há mais de 20 anos? Há mais de 20 anos, e ele sabe o que ele está fazendo. Mesmo que a serpente não seja peçonhenta, não coloque a mão, tá? Olha, prestaram bem atenção, hein, amiguinhos? Olha, a Dani está fazendo as imagens, ela está passeando aqui livremente pelo recinto. Enquanto isso, nós estamos aqui também, soltos, entre aspas, no recinto, sobre a cascavel, se dá para dar um close nela também, e queria também, Dr. Alicia, falar um pouquinho também sobre essa espécie, sobre a cascavel, a gestação, filhotes, enfim. Então, Ana, uma coisa bem marcante da cascavel é que ela possui um chocalho e ela faz o barulho característico. Então, para identificar, por exemplo, se uma pessoa for picada, tentar notar se tem esse chocalho e descrever para o médico do posto de saúde a cor, como que ela era, o barulho, tentar imitar, todas as características que foram notadas para conseguir agir o mais rápido possível, é bem importante, quando vê, tomar esse cuidado, não mexer e tentar identificar. E ir para o pronto-socorro o mais rápido possível. É isso aí, dica dada e informada. Sobre os filhotes, assim mesmo como as cobras, né, Dr. Marcelo? A quantidade, são muitos. É, a cascavel, ela dá luz a filhotes vivos, porque tem cobras que botam ovos e cobras que dão filhotes vivos. No caso dela, os filhotes nascem vivos, não é ovo. E ela é típica de regiões secas, então a cascavel vai gostar muito de ficar em pedreiras, alto de morro e áreas abertas. Não é tanto igual a maioria das outras cobras, que gosta de mato fechado. Ela gosta mais de pasto, cupinzeiro, é um lugar que ela gosta de ficar bem escondidinha ali. Plantações. Então, uma serpente mais, assim, de hábitos de áreas abertas e secas. Dá para perceber bem que ela fica realmente, como a gente falou no comecinho aqui do nosso quadro é o bicho, ela fica bem camuflada mesmo, essa característica das cores, né, se confunde com o ambiente. Exatamente, a gente fala que é um mimetismo, né, ela se mimetiza com o ambiente. Ela fica ali enroladinha e se camufla ali de acordo com o ambiente, nas folhas e na vegetação. Legal. Doutor Marcelo Carvalho, mais uma vez, muito obrigado por essas informações importantíssimas, hoje em especial, além da gente falar sobre a ficha técnica do bicho, que é a cascavel, também os cuidados, né, que a gente deve ter, se deparar com bicho, se for picado, livre disso, mas sempre é bom a gente ficar sabendo, né. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Cruzeirinho na TV. Obrigado a você, Aninha, a gente está sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada, doutora Alicia também, que deu essas informações importantes, agradecimentos especiais a ela também. Obrigada, Ana, é um prazer estar aqui contigo. É um prazer a todo nosso. E vocês, galerinha, curtiram? Olha só que legal, a gente falou sobre a cascavel e acabou vendo também uma caninana, né, doutor Marcelo? Isso, isso, não estava no roteiro, mas a gente acabou tendo essas imagens. Isso aí, legal. É o bicho, próxima semana, qual será? Mande sua sugestão aqui pra gente no Cruzeirinho, na TV, arroba hotmail.com. Um beijo e até mais, galerinha. Tchau, tchau. Crotalus duriços é o nome científico da espécie de cascavel, cuja área de distribuição se estende do México até a Argentina. É também conhecida como boicininga, boicununga, boiquira, cascavel de quatro ventas, maracá e maracabóia. Os machos chegam a atingir um metro e meio de comprimento, as fêmeas são em geral menores. Está entre as mais temidas serpentes brasileiras. A cascavel, fiel aos hábitos de grande maioria das serpentes, só costuma atacar o homem quando se sente molestada por ele. Ocasião em que reage com agressividade. Emite um som característico, que é o guiso, um chocalho, localizado na parte terminal da cauda, formado por vários anéis córneos, ocos e articulados entre si. O som pode ser ouvido a dezenas de metros. Os guisos das cascaveis representam vestígios conificados da pele. Cada muda acrescenta um novo guiso. E o número de guisos, portanto, não representa a idade da serpente em anos. Além disso, especialmente nas cascaveis mais velhas, os guisos terminais frequentemente se perdem. De modo que o número total de guisos não indica nem o número total de mudas. Alimentam-se de mamíferos e aves. Vivem na América do Sul, principalmente no território brasileiro. E aí, galerinha! Quer mandar desenhos, cartinhas, sugestões pra gente? É só escrever.